Olá pessoal, beleza? É uma alegria conversar com você a respeito do propósito da educação física dentro da escola, dentro de uma educação física cristã. Então a escola trabalha por princípios e nós temos uma abordagem cristã para a educação física. E essa é a temática que eu venho conversando com vocês. Estamos aí na quinta aula desse segundo bimestre e essa é a aula, praticamente, vamos dizer assim, a última aula a respeito desse assunto, ok? Que vai para todas as turmas para você ter uma noção aí do porquê que nós praticamos, fazemos a educação física dentro da escola por princípios e qual é o propósito bíblico da educação física. Esse é o tema de hoje. Qual o propósito bíblico da educação física? Nós temos, quando fala de propósito, propósito é intenção, é objetivo. Então Deus, ele fez a terra com uma intenção, Deus criou o homem com um propósito, com uma intenção. Deus criou os alimentos com um propósito, com uma intenção. Então tudo que Deus criou tem uma intenção, tem um propósito. Então a educação física e todas as matérias acadêmicas na educação por princípios, elas trabalham num propósito horizontal e num propósito vertical. O legal do desenho é que forma uma cruz, né? Então o propósito vertical é o propósito para com Deus. Então para com Deus. E o propósito horizontal é para com os homens. Então essa disciplina, ela tem um propósito para com Deus e ela tem um propósito para com os homens. Então isso tem que ficar bem claro para a gente dar continuidade aí nesse material. A educação física, ela é saúde. Então a saúde, ela é maior, né? Então a saúde, saúde, ela é maior do que a ideia educação física. A educação física está dentro da ideia da proposta saúde. Assim como os exercícios, a educação física está aqui fora, é maior e o exercício está dentro da educação física. A educação física não é só exercício. Assim como a saúde não é só a educação física. Então a educação física, ela é também exercícios físicos. Paul Gelli, que é um teórico, um estudioso da educação cristã, da educação por princípios, né? Ele diz o seguinte, a educação física está diretamente relacionada com a externa demonstração de saúde. Saúde é interna e o exercício físico é externo. Os dois juntos contribuem para que o vaso, então nós somos um vaso, né? Vaso de honra, vasos escolhidos. Então para que esse vaso seja útil, seja utilizado pelo Senhor em seu trabalho. Qual é o trabalho que Deus deu para mim e para você? Você está descobrindo qual é esse trabalho ainda. Você está estudando, passando por uma formação para saber aonde que Deus vai colocar você, aonde que Ele quer você na sociedade. Ok? Então, para que que você vai ser colocado num lugar específico por Deus? Para favorecer as pessoas com o serviço, com as habilidades, com os talentos que Ele mesmo te deu, Ele mesmo habilitou você. Os exercícios, eles são práticos e eles precisam de hábitos formados para serem executados e fazer com que esse vaso, o corpo, receba os benefícios e ele possa também beneficiar os outros. Então eu sou beneficiado com a atividade física, com exercício físico e através desse benefício eu beneficio os outros. O corpo saudável, né? Ele começa de dentro para fora. Então o corpo saudável, ele está internamente saudável e ele externaliza essa saúde, utilizando-se dos exercícios. E este mesmo corpo deve ser oferecido a Deus como sacrifício vivo. Então olha que interessante como é a visão, a cosmovisão dos exercícios, né? Da educação física escolar para nós, né? Para mim e para você. A Bíblia diz que a vida, ela terá maior proveito se forem praticados exercícios piedosos. Então existe dois tipos de exercícios. Os exercícios piedosos e os exercícios físicos. O que é o exercício piedoso? Atender a necessidade do próximo, cuidar do órfão e da viúva. É você ser piedoso. É você fazer aquilo que Deus propôs para você fazer, em benefício do outro. E os exercícios físicos têm a ver com as atividades que irão proporcionar uma melhor performance, né? Vão proporcionar para você uma melhor condição física. Saúde completa é o quê? Saúde completa, a saúde, ela é mais do que o exercício físico. Então como nós, né? já estamos aí instruindo você, a saúde. Então o homem ele é espírito, o homem é alma e o homem é corpo. Então o exercício físico, ele aparentemente, né? Ele está focado no corpo, mas o exercício físico beneficia a alma e o exercício físico beneficia o espírito. Mas o foco dele está no corpo, o alvo dele está no corpo. A saúde, a saúde humana, ela é a saúde do corpo, é a saúde da alma e a saúde do espírito. Então tem muitas pessoas que têm um corpo saudável, mas a alma não está saudável. Tem muitas pessoas que têm o corpo e a alma saudável, mas não têm o espírito saudável. Então essas três áreas precisam estar em sintonia, em concordância, ajustadas, para que nós tenhamos plena saúde. Movimentar o corpo na terra é importante para que o próprio Deus se movimente através do espírito dele, no seu físico, no seu corpo. Nós somos o templo do espírito. Antes, o espírito estava na arca da aliança, então estava dentro de um objeto e esse objeto tinha que ser levado de um lugar para outro para que o espírito estivesse naquele lugar. Hoje o espírito está em mim, está em você e se você anda, aonde você vai, o espírito de Deus vai com você e a vontade dele é feita através do seu corpo, do seu físico. Em 1 Coríntios 15, 44 diz, é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Então, não tem como, esses três caminham juntos, corpo, alma e espírito. Não tem como desconectar um do outro. É três em um, e isso é muito importante ter essa clareza, esse entendimento. Qual é o propósito horizontal? Horizontal. Qual que é o propósito da educação física para com os homens? É ter um corpo saudável, ter um corpo, vamos dizer assim, em estado físico adequado, para quê? Para ser útil ao Senhor. Então, esse corpo, ele possui um propósito, ele estar útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então, existe uma obra, existe algo a ser feito. Quando a gente fala propósito horizontal, quando a gente fala de homens, um propósito está relacionado à humanidade, está relacionado ao planeta Terra. Vamos fazer mais redondo aqui, está relacionado à Terra. Então, nós temos esse corpo saudável para que ele seja útil na Terra. Na Terra, para com as pessoas, para com a humanidade. Então, ser útil e preparado é obter uma formação espiritual, acadêmica e relacional que atenda ao reino de Deus. Em 2 Timóteo 2, 21 e 22, diz, Ainda na proposta de propósito horizontal, o corpo cheio do Espírito de Deus fará com que resista às tentações da vida e aperfeiçoem suas habilidades para o trabalho honrando a Deus e servindo o próximo. Lembrando que o trabalho foi criado por Deus antes da queda do homem e ele faz parte, o trabalho faz parte do plano de Deus para o ser humano, que após a queda deverá empregar muito mais esforço para fazer esse trabalho. Então, muito mais esforço para adquirir um resultado desse trabalho. Então, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, está escrito a respeito disso. Aquilo que comemos e aquilo que bebemos deve ser feito tendo em mente honrar a Deus. Então, esse também é o propósito horizontal da educação física. Ensinar você a comer e beber de uma forma que honre a Deus. Nós estaremos nas aulas instruindo a respeito disso, assim como aquilo que nós vestimos também. E o cuidado do corpo através dos exercícios físicos. A nossa vida não deve ser controlada pelos desejos físicos. Pelo contrário, nós devemos controlar os desejos. Não é os desejos que nos controlam. A higiene física nas escrituras normalmente representa a pureza espiritual, a luz da santidade de Deus. Tem que ficar claro a importância, principalmente nesse momento que nós estamos passando de pandemia, aonde eu preciso lavar as mãos, eu preciso passar um álcool gel, eu preciso ter a minha própria garrafinha de água e tomar a água na garrafinha. Isso é muito importante para zelar, para cuidar desse corpo físico que Deus colocou em minhas mãos. Uma saúde física enfraquecida pode causar problemas emocionais ou contribuir para o seu desenvolvimento. Então, esse tema tem que ficar claro. Eu sou o corpo, alma e espírito. E se eu não zelar pelo corpo, se eu não cuidar do corpo, com certeza eu vou trazer problemas emocionais para a minha alma. Então, por isso que cuidar do corpo, saúde no corpo vai trazer saúde para a alma, a saúde na alma vai trazer saúde para o corpo, e a saúde espiritual traz saúde para a alma e traz saúde para o corpo. Esses três precisam andar em sintonia, lembrando que existem exercícios para cada um deles. Exercícios espirituais, exercícios para a alma e exercícios para o corpo. Então, eu tenho que praticar esses exercícios para ter um corpo saudável. O corpo representa apenas uma parte do ser humano. Não devemos dar ênfase excessiva ao aspecto físico, mas nos preocuparmos com a pessoa como um todo. O propósito vertical para com Deus, há um texto maravilhoso lá em Salmos, capítulo 139, que fala como que Deus criou o meu corpo. Qual é o propósito vertical da educação física? É revelar a maneira de como Deus se importa com o homem e a relação dele com o nosso corpo. O cuidado dele, Deus, para com o homem. Deus tem a intenção de renovar a mente do homem e transformar o homem à imagem dele. Outro propósito é reconhecer a soberania de Deus sobre a humanidade, pois a sua criação é perfeita. Fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Quando eu olho para o meu corpo, quando eu olho para o seu corpo, eu preciso ver a grandeza de Deus, que construiu algo extraordinário, maravilhoso, especial. O propósito vertical é estabelecer a santificação desse corpo, pois ele é o templo do Espírito Santo e ele deve ser usado para a sua glória. Então, essa saúde que nós estamos dizendo no espírito, a importância de cuidar dessa saúde, isso é um propósito vertical da disciplina. valorizar e diferenciar cada parte do corpo que foi criado por Deus. Agradecer a Deus pelos ouvidos que eu tenho e cuidar daquilo que eu ouço, controlar aquilo que eu ouço. Agradecer a Deus pelos olhos que Ele me deu, controlar aquilo que eu olho, ficar atento aonde eu coloco os meus olhos. Agradecer pela boca que Ele me deu, que eu consigo sentir, ter a sensação do gosto dos alimentos e cuidar daquilo que eu coloco na minha boca, aquilo que eu me alimento, cuidar com aquilo que eu me alimento. Então, tudo isso eu vou valorizando, agradecendo a Deus. Muitas vezes nós comemos muito rápido, muitas vezes nós ouvimos qualquer coisa e olhamos, enxergamos, colocamos diante dos nossos olhos aquilo até que não presta, que não deveria ser olhado. Então, quando eu valorizo, eu estou agradecendo a Deus e esse zelo que eu tenho, eu estou honrando a Ele pelo que Ele me deu. Uma visão perfeita, ouvidos perfeitos e um paladar que sente o gosto dos alimentos. Segundo Paul Gelli, o propósito espiritual do exercício físico é ver o corpo cooperando, é demonstrar essa cooperação através do corpo, servindo assim como o Senhor Jesus Cristo serviu. Essa cooperação física cumpre qualquer tarefa, não faz automaticamente, mas através dos exercícios e do esforço que eu estou empregando. é exercitar e esforçar-se fisicamente para elevar o Senhorio de Cristo, apresentando o corpo como sacrifício vivo e preparado ao nosso Senhor. Eu quero dizer para você, para encerrar essa temática, sobre a cosmovisão cristã da educação física. Deus nos deu um corpo e nesse corpo tem uma alma e nesse corpo habita o próprio Espírito de Deus. Então a importância de entendermos isso e cuidarmos desse corpo para que Ele viva esses dias sobre a terra cumprindo o propósito para com a humanidade, para com as pessoas e cumprindo o propósito para com Deus. Que Deus abençoe você e que você comece a ver o seu corpo físico assim como Deus vê. Deus abençoe a sua vida. Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem? É uma alegria conversar com você a respeito de mais um tema aí da nossa aula número 5 do segundo bimestre. Eu quero falar sobre atletismo. Atletismo, um esporte do cotidiano e as modalidades olímpicas. A parte 1. Eu quero dar mais uma parte na próxima semana. É importante, nós conversamos nas aulas anteriores sobre as Olimpíadas e dentro das Olimpíadas falamos onde o Brasil se destaca. Vimos o esporte vôleibol onde o Brasil é o melhor entre todas as nações nesse esporte. Ele é muito forte. Não só nos Jogos Olímpicos mas também nos campeonatos mundiais desse esporte. Nós temos que lembrar que o esporte institucionalizado, profissional, ele tem duas atividades muito fortes. Quais são as duas atividades? Os Jogos Olímpicos e os campeonatos mundiais. Então nós temos, por exemplo, no futebol, o Brasil é um país muito fraco nas Olimpíadas. Mas nós temos, no futebol de campo, o Brasil muito forte no campeonato mundial de futebol, chamado de Copa do Mundo. Então, para a gente saber a potência do país, de um país na modalidade esportiva, nós precisamos compreender ele nas Olimpíadas, esse país nas Olimpíadas e ele no campeonato mundial. Uma compreensão também que eu quero deixar para você é que nem sempre os melhores do mundo estão nas Olimpíadas. Ok? Porque se fosse feito, por exemplo, um recorde, vamos pegar aí um recorde, por exemplo, dos 100 metros rasos. Qual é o recorde dos 100 metros rasos? 9.63. 9.63. Não é as pessoas que chegam mais perto do 9.63 que estão lá nos Jogos Olímpicos, porque é dividido por confederações. Então, nós temos as confederações nacionais e temos as federações de cada país. Então, o atleta ele joga pela federação do seu estado, ele se destaca na federação e ele vai jogar daí agora pela confederação do seu país. Então, para ir para a Olimpíada é regional e não pelo recorde, pelo resultado que ele chega lá. Porque se fosse pelo resultado, com certeza nós teríamos os melhores do mundo lá nos Jogos Olímpicos, que poderia ser até quatro, cinco, seis atletas de uma mesma nação, do mesmo país. Mas você vai observar que tem lá nas Olimpíadas atletas de diferentes nações concorrendo àquela modalidade, disputando aquela modalidade. Assim como na Copa do Mundo também não é os melhores times, as melhores seleções que estão lá. por quê? Porque existe uma prévia regional e nessa prévia regional daquela região sai três, quatro, cinco times que vão disputar a Copa do Mundo. Mas às vezes naquela região ficou um time muito forte para fora que poderia ser um dos melhores do mundo. Mas ele ficou para fora por causa da disputa regional. regional. Então isso acontece por quê? Para que nesses eventos os times, as seleções, as nações, na verdade as nações possam estar participando. Porque senão você pega uma Rússia por exemplo que é muito hábil numa determinada modalidade e vai ter só atletas deles lá por exemplo. Ou a metade dos atletas vão ser daquela confederação, daquela nação. Ok? Então essa aula eu quero não quero fazer em slide porque eu tenho muita tabela aí para mostrar algumas tabelas. Então por isso que eu quero trabalhar aí nesse modelo do Word. Passando para você o Word. Qual o meu objetivo aí com essa aula? É que você saiba o significado do tema que você diferencie os esportes ligados ao atletismo. Quais são? O atletismo ele se divide em três. Correr, arremessar e saltar. Vamos dar sinônimo aí de arremesso para lançamento. Ok? Eu quero que você conheça os recordes olímpicos do masculino nos Jogos Olímpicos. Que você conheça as modalidades olímpicas do atletismo nas Olimpíadas. E que você conheça as medalhas do Brasil do atletismo nos Jogos Olímpicos. os Jogos Olímpicos lá atrás em 1896 quando foram criados os Jogos Olímpicos as modalidades de atletismo que existiam era diferente das modalidades de atletismo que existem hoje. Então algumas que eram feitas lá atrás hoje já não são feitas mais. então já está diferente já o leque de modalidades do atletismo dentro dos Jogos Olímpicos. As mulheres lá atrás não participavam do atletismo. Elas foram entrar num outro momento da história dos Jogos Olímpicos e o atletismo entrou nessa em outra fase dos Jogos Olímpicos. O tema atleta o que significa a palavra atleta? É um candidato à vitória. Essa é a ideia né o atleta é aquele que se dedica que se esforça para um objetivo para um propósito. Qual é o propósito dele? A vitória. Então ele faz tudo o que ele faz cuida da alimentação cuida do seu tempo de sono cuida da prática rotineira né de exercícios físicos porque ele quer a vitória. Um outro dicionário né que fala sobre atleta ele diz que é a pessoa que pratica o atletismo homem robusto que tem o corpo de atleta também fala que é um lutador que é um campeão que é um defensor valoroso de uma causa. Então o atleta ele é aquele que defende o seu time que defende a proposta a ideia de levar o seu time ou a sua nação a vitória. Atletismo é um conjunto de esportes atléticos falamos aí que é corridas saltos e arremessos né a prática de esportes atléticos isso é atletismo o princípio é individualidade porque individualidade é você cada um de nós temos uma capacidade física que nos faz correr mais ou correr menos temos uma capacidade física que nos faz arremessar uma bola pode ser até de andebol né mas um peso por exemplo ou um disco ou um dardo que é o martelo que faz parte do atletismo lançar a uma força a uma velocidade que vai ser mais longe ou mais perto conforme as nossas diferenças individuais então o atletismo ele é interessante nesse sentido a gente vê que pessoas com a pele escura pessoas com afrodescendentes elas tem uma capacidade maior de ter um corpo mais avantajado porque existe uma outra musculatura um outro músculo diferente daqueles que tem a pele branca vamos dizer assim então essa pessoa ela consegue ter um porte físico maior e para as corridas de 100 metros rasos 200 metros rasos que são tiros curtos essas pessoas conseguem muito mais são muito mais capazes tem muito mais potência por causa do músculo que está envolvido ali e ela condicionou essa musculatura existe outro tipo de fibra muscular que é uma fibra diferenciada que a pessoa ela é menor ela é mais vamos dizer assim ela tem um corpo de performance física menos avantajada ela é mais magrinha mas essa pessoa tem uma capacidade de correr corridas mais longas por causa do tipo de fibra muscular que ela tem faz com que ela corra corridas que não exijam potência que não exijam força que não exige tanta velocidade mas exige resistência então essa fibra resistente muscular que existe muito mais no organismo dela faz com que ela possa correr longos percursos então aí a gente tem um entendimento que o atleta do princípio de individualidade então o quanto eu consigo correr a velocidade que eu consigo muitas vezes você não consegue e nem por isso você é menos do que eu ou eu sou mais do que você por causa disso tem a ver com a nossa individualidade individualidade tem a ver com capacidade ok então o princípio que eu quero tratar conversar é nesse sentido o atletismo leva o nosso entendimento ao princípio da individualidade em João em Jó desculpa capítulo 9 versículo 25 diz meus dias correm mais velozes que um atleta a palavra chave é atleta nós já definimos essa palavra o raciocinar Jó era um corredor Jó era um corredor da corrida da vida ele estava correndo a sua vida naqueles dias corrida quando nós falamos de corrida é um percurso é um currículo é um trecho que nós temos que passar por ele então assim como nós passamos pelos trechos da nossa vida Jó também estava passando por um trecho da vida dele e nesse trecho tem obstáculos e foi o que aconteceu na vida de Jó porém nós sabemos que ele foi vitorioso ele concluiu com êxito a corrida que ele tinha para a vida dele eu quero relacionar que o atleta ele participa de uma corrida em direção a um objetivo da mesma forma a nossa vida ela é uma corrida na qual nós temos um objetivo e esse objetivo é delegado por aquele que nos colocou nessa corrida quem que colocou eu e você nessa corrida chamada corrida da vida foi Deus então ele tem uma intenção para mim e para você a pesquisa sobre o tema então quais são os princípios do atletismo e as suas utilizações no cotidiano nós o atletismo ele se divide de uma forma geral em corrida saltos e lançamentos então vamos dizer assim que o atletismo no geral em todas as suas modalidades existentes elas estão dentro de uma dessas três categorias corridas saltos e lançamentos nós praticamos na nosso dia a dia na nossa vida na nossa caminhada do dia a dia além de caminhar nós também corremos então a corrida ela faz parte eu vou pegar um ônibus e aquele ônibus chegou um pouco antes de eu estar lá esperando ele eu vou ter que correr para pegar esse ônibus tem uma situação inusitada na rua onde o cachorro vem atrás de mim se eu não correr desse cachorro ele vai me pegar e pode me morder então a corrida ela é algo natural aonde nós todos nós sabemos correr todos nós aprendemos a correr então é algo do cotidiano o fato de saltar também faz parte do nosso cotidiano se nessa momento de correr do cachorro que está tentando me pegar eu tenho que saltar uma poça da água saltar uma mureta eu vou fazer um salto e esse salto pode ser em altura dependendo da altura do obstáculo ou ele pode ser em distância dependendo do tamanho da poça da água então nós estamos vendo que correr e saltar são situações que acontecem diariamente conosco lançar eu lanço qualquer objeto qualquer objetivo do lançamento em vez de eu levar até a pessoa eu jogo porque eu jogar vai chegar mais rápido o objeto na mão dela então para lançar eu tenho que lançar na força correta conforme o peso do objeto que está na minha mão ok então essas três categorias elas estão fazem parte do nosso dia a dia e também fazem parte dos esportes se eu for jogar basquete eu vou correr para jogar basquete eu vou saltar para fazer uma bandeja vai exigir o salto e eu vou lançar a bola na cesta se eu for jogar se eu for jogar voleibol no vôlei eu vou correr para ir de encontro a bola para dar uma manchete por exemplo então a corrida ela existe dentro de uma quadra de voleibol eu vou saltar para dar a cortada ou saltar para pegar a bola num peixinho e eu vou lançar a bola para dar o saque por baixo ou lançar para dar o saque por cima então esses três situações categorias do atletismo estão na nossa vida no cotidiano no dia a dia e eu posso dizer que eles estão na maioria dos esportes que nós praticamos então para você perceber o quanto isso é palpável o quanto isso faz parte da nossa vida quais as modalidades de atletismo e os recordes masculino então o atletismo ele é disputado nos jogos desde a primeira edição qual foi a primeira edição quando que foi 1896 essa foi a primeira edição dos jogos olímpicos em Atenas na Grécia ok então e essas provas que começaram lá elas não são as mesmas que nós temos hoje uma ou outra prova continua mas houve muita mudança as mulheres elas começaram a disputar os jogos apenas nos jogos de Amsterdã em 1928 então as mulheres só começaram a participar nos jogos de Amsterdã em 1928 ok é ao longo da história algumas provas foram incluídas e outras deixaram de ser realizadas então segue abaixo aí uma ideia né das provas existentes você vai ver que eu tenho um quadrinho mais espesso um retângulo mais espesso a linha está mais forte mais em negrito que são as provas que possuem diferença entre masculino e feminino então 100 metros rasos ela é uma prova masculina mas ela é também uma prova feminina diferente por exemplo do 110 metros com barreiras é uma prova para homens e a prova feminina é 100 metros com barreira não é 110 é 100 ok então existe essa diferença aí para o nosso entendimento quero voltar aqui um pouquinho nessa tabela que você vai receber que você vai ter aí em suas mãos pelo portal você vai ver que aqui tem o o recorde né o nome do atleta o Zain Bolt o país que ele representa né e aonde foi a Olimpíada que está em parênteses então esse atleta ele conseguiu o recorde olímpico em 2012 ok então em 2012 foi quando ele bateu o recorde olímpico até lá até a Olimpíada em 2008 era outro recorde ok era outro atleta que estava liderando né esse recorde que tinha o nome dele no livro dos recordes então a partir de 2012 quem assume o recorde dos 100 metros rasos é o Zain Bolt um atleta jamaicano e ele fez essa proeza nas Olimpíadas de Londres em 2012 é você vai ver que eu não coloquei aqui o recorde feminino eu vou trabalhar isso na aula da próxima semana pra gente ter aí o quadro daí 100% formatado que são os recordes das mulheres 200 metros rasos também foi o Zain Bolt jamaicano só que ele bateu esse recorde em 2008 e continua até hoje 2012 ninguém bateu o recorde dele 2016 teve as Olimpíadas aqui no Brasil e ninguém conseguiu chegar na marca que ele bateu lá em 2008 então aqui é pra gente ter uma noção 100 metros né numa pista de atletismo 100 metros é bastante a distância é grande aparentemente né a gente olha assim ah 100 metros né mas pra fazer isso em 9 minutos 9.63 o cara precisa de uma explosão física é extraordinária é muito 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 treinamento é o dia que ele acorda pra essa prova faz muita diferença o que ele comeu né horas antes no dia anterior é o ouvido dele na hora que ele escuta é o tiro da largada isso faz muita diferença é o tempo de reação desse atleta pra que ele consiga atingir essa marca extraordinária de 9.63 qual outra prova que é diferente masculino e feminino se você olhar 50 quilômetros de marcha atlética tem para os homens mas não tem para as mulheres as mulheres tem 20 quilômetros de marcha atlética ok então as mulheres tem a prova apenas de 20 aqui na de 50 elas não tem essa prova então de corrida o que existe nas corridas pegando esse gancho aqui quais são as provas existentes nas corridas 100 metros rasos 200 metros rasos 400 metros rasos 800 metros rasos 500 metros rasos desculpa 500 1500 metros rasos 5 mil metros rasos e 10 mil metros e é ainda nós temos a maratona que é 42 quilômetros temos 110 metros com barreiras 400 metros com barreiras e 3 mil metros com obstáculos barreira e obstáculo né é a diferença se você olhar a pista de atletismo você vai ver que essa corrida de 3 mil metros com obstáculos eles abrem uma lateral da pista onde tem como se fosse um tanque d'água e o atleta tem que pular pelo obstáculo e cair praticamente nesse tanque d'água né e daí continuar sua corrida pela pista de atletismo na própria pista de atletismo tem esse tanque d'água se você perceber ali você vai ver e essa barreira é uma barreira onde o atleta geralmente põe o pé em cima esse chamado de obstáculo não de barreira e a barreira esse 400 com barreira e barreira é apenas uma ripinha né segura por duas hastes de ferro aonde seu atleta tropeçar ali naquela barreira ela vai caindo as barreiras e alguns acidentes realmente acontecem né nas corridas infelizmente o atleta acaba se machucando e algumas outras não acontecem o acidente o atleta passa pelos 110 metros derrubando se ele derruba uma a lógica é muito forte para que derrube todas as outras barreiras então vai derrubando até o final não cai mas perde o seu tempo alguns não caem mas acabam perdendo tempo na prova né e com certeza machucando machucando o joelho machucando porque vai batendo ali né então na linha saltos quais os saltos que nós temos tanto homens quanto mulheres os dois praticam as mesmas modalidades nós temos o salto em distância que que é o salto em distância é o salto que você corre na pista e você pula pra frente bate o pé numa tábua e pula pra frente o máximo que você puder qual é o recorde do salto em distância 8 metros e 90 se você tiver uma trena em casa pegue a sua trena se ela for de 10 metros melhor ainda e faça essa prova real do quanto dá 8 metros e 90 essa é a distância que o atleta bate o pé na tábua ele cai numa caixa de areia e ele vai fazer a medição 8 metros e 90 é muita coisa num único salto é violento você vê que uma pessoa consegue pular a uma distância tão grande e quem é o detentor desse recorde é Bob Mimon ele é dos Estados Unidos foi batido esse recorde em 1968 até hoje olha quantos anos já se passaram ninguém ainda atingiu o recorde desse atleta o salto triplo é onde o atleta salta três vezes né e é contado esses três saltos e chegamos a marca de 18 metros 09 também é bastante coisa é se eu e você né nós vamos pular o salto em distância nós vamos chegar em quatro metros a metade né e vamos achar já que é bastante né pelo fato de todo esforço que nós empregamos se a gente chegar aqui a 8 metros num salto triplo nós vamos chegar com muito empenho com muito esforço né vai ser suado fazer 8 metros então nós vamos ver que 18 metros é bastante coisa e o salto em altura é que é atravessar né é uma barreira e cair no colchão antigamente eles caíam direto na areia e existia estilos existem né estilos de salto em altura porém os estilos é ficaram pra trás quando acharam um estilo mais é novo um estilo que desse mais potência para o salto e um resultado melhor então é se você olhar como era feito o salto de distância lá atrás há 40 anos atrás e ver como ele é feito hoje você vai ver que é total diferença né desculpa o salto em altura né total diferença então nós temos dentro dos saltos distância salto triplo que também acaba sendo pra frente também sendo uma distância salto em altura pra cima e o salto em altura pra cima só que com a ajuda de uma vara né com a ajuda de uma vara altura 603 é muito alto esse é um recorde do Brasil né recorde que foi feito na última olimpíada então é um atleta bem novo né um rapaz conseguiu essa façanha aí nos lançamentos nós temos o lançamento de peso lançamento de disco lançamento de martelo lançamento de dardo se você pesquisar alguns videozinhos na internet você vai ver que o lançamento de dardo já aconteceu alguns acidentes os outros também mas o de dardo ele é mais grave porque o dardo é uma como se fosse um cabo de vassoura porém a ponta dele tem um ferro na ponta simbolizando o índio os indígenas no passado que lançavam o dardo para uma caça para caçar um bicho tanto na água quanto terrestre então a proposta do atletismo ela tem essa ideia do atleta mostrar força potência contra uma situação contra uma resistência então a ideia do dardo era pegar aquilo que acontecia no passado do ser humano numa floresta numa condição onde ele tinha que buscar alimento buscar subsistência então só que fazer isso numa arena fazer isso num espaço onde tem centenas milhares de pessoas assistindo e centenas de pessoas ali envolvidas pessoas que estão gravando batendo foto pessoas que estão sendo árbitro de diversas modalidades que está acontecendo simultaneamente então o risco é muito alto então se você observar e quiser tiver curiosidade você vai ver situações graves que aconteceram e teve até óbitos mortes com relação ao lançamento de dardo em jogos tanto mundiais quanto olimpíadas o decátulo é uma atividade masculina onde as mulheres fazem o epitátulo então o homem faz dez provas do decátulo e as mulheres fazem sete provas então são provas diferentes dentro do atletismo para homem e para mulher o atletismo brasileiro nas olimpíadas como que o Brasil se comporta como que ele vem a história dele nas olimpíadas então o Brasil ele tem trinta e três medalhas no total esse é o número total de medalhas do Brasil aonde cinco é de ouro três de prata e nove de bronze então cinco de ouro três de prata e nove de bronze o total aí é dezessete medalhas do Brasil então o Brasil tem dezessete medalhas no seu total ok ele está no trigésimo terceiro lugar do ranking no quadro de medalhas na modalidade atletismo o Brasil ganhou a sua primeira medalha em 1952 então aqui é quando começa 1896 1928 as mulheres entram nas olimpíadas o Brasil ganha a primeira medalha dele em jogos olímpicos em 1952 1952 qual foi a medalha que o Brasil ganhou? ele ganhou duas medalhas uma de ouro no salto triplo o atleta foi Adhemar Ferreira da Silva e uma medalha de bronze ele ganhou no salto em altura pelo atleta José Teles da Conceição em 1956 o Brasil novamente ganha a medalha e é o mesmo atleta do salto triplo Adhemar Ferreira da Silva e ele ganha novamente medalha de ouro foi duas olimpíadas consecutivas né isso faz dele um atleta especial diferenciado por ter ganhado duas olimpíadas seguidas em 1968 o Brasil volta a ser medalhista agora de salto triplo né só que medalha de prata quem é o atleta? Nelson Prudêncio na próxima aula eu vou pegar as marcas desses atletas pra gente diferenciar a marca deles com a marca que é hoje pra você ter uma noção aí da diferença de como que está né a marca que eles atingiram na época e a atualidade em 1972 nós temos o mesmo Nelson Prudêncio só que agora medalha de bronze ok em 1976 João Carlos de Oliveira ganha a medalha de bronze e no salto triplo o Brasil se destacando aí né nessa modalidade do salto triplo novamente João Carlos de Oliveira medalha de bronze em 1980 duas medalhas consecutivas aí em jogos olímpicos em 84 o brasileiro Joaquim Cruz ganha a medalha de ouro nos 800 metros rasos um feito histórico né na nossa nação cada medalha olímpica é um feito extraordinário pelas condições que os nossos atletas da onde eles vêm e toda a preparação o quanto de patrocínio que recebem é muito pouco né então esses atletas quando chegam no auge a ganhar uma medalha tanto de ouro de prata ou de bronze pode saber que são pessoas fora do comum em 1988 nós temos duas medalhas Joaquim Cruz entra novamente só que com a medalha de prata e agora entra Robson Caetano nos 200 metros rasos em 1996 medalha de bronze no revezamento 4 por 100 tá aí o nome dos 4 atletas André Domingos Arnaldo Oliveira Edson Luciano e Robson Caetano e em Sydney nós temos ali a medalha do Brasil qual medalha que é em Sydney medalha de prata é também nos 4 por 100 agora os atletas são André Domingos Claudinei Quintino Edson Luciano e Vicente Lenilson em 2004 o Brasil vence a maratona não vence é bronze né onde é o atleta Vanderlei Cordeiro de Lima se você pesquisar até eu tenho como link sobre esse assunto esse atleta ele foi interceptado por um espectador que do nada saiu da plateia da lateral e parou praticamente o Vanderlei todo mundo achou que ele não ia mais continuar a corrida porque não é fácil né uma situação dessa tira toda a concentração do atleta porém ele continuou e ele ganhou a medalha de bronze ficou em terceiro lugar ele estava em primeiro lugar era para ser medalha de ouro e ele ganha uma medalha excepcional que não existe nenhum atleta hoje tem essa medalha que é a chamada medalha Barão de Cobertin foi feita essa medalha em homenagem ao atleta Vanderlei Cordeiro de Lima pela disposição dele em continuar pela motivação dele de concluir a prova de terminar a prova em 2008 nós temos aí outras medalhas do Brasil medalha de ouro bronze bronze de ouro por uma atleta feminina em salto em distância de bronze as mulheres também ganham o 4 por 100 e o 4 por 100 os homens medalha de bronze em 2016 o atletismo do Brasil Tiago Brás ele vence no salto com o Vara é a medalha de ouro a única medalha que o Brasil tem no atletismo nas Olimpíadas que acontecem aqui mesmo no Brasil é essa medalha de ouro do Tiago Brás você pode depois ver o link de onde eu tirei essas informações eu quero incentivar você a buscar outras informações nos links que estão descritos aí esse link é os heróis olímpicos do atletismo então ele é 12, 13 minutos de vídeo passando cada medalha dessa que nós conversamos desde a primeira medalha do Brasil em 1952 até 2000 não chega a ser até 2016 pouco antes esse vídeo é um vídeo mais antigo mas ele mostra os atletas vencendo nas Olimpíadas você pode você pode ver também um outro vídeo sobre o Vanderlei Cordeiro de Lima que é o nome Heróis Olímpicos ele é tratado como um herói mundialmente falando você pode ter uma noção através desse vídeo do que eu expliquei para você aqui em aula pessoal essa é a parte 1 dessa aula sobre atletismo semana que vem eu quero ver se eu passo para você a parte 2 aproveita esse material veja esses vídeos e tenha um pouco mais de conhecimento do atletismo que é algo importante e ele está no dia a dia das nossas vidas um abraço até a próxima aula a próxima aula